Vamos falar da Drogal, gente. Drogal da Avenida Independência está recebendo todo o público de Piracicaba e região pra você ver ela todo o design, né? Toda a temática junto com a Carmed, gente. Olha só que legal. Vá visitar, tempo limitado. Logo, logo, essa campanha, ela vai parar, né? Vai deixar de estar ali na Drogal, 24 horas de independência e você não pode deixar, não pode deixar de visitar. Vá com as crianças. Presta atenção no vídeo. Drogal e Carmed fizeram uma collab super especial. Venha conhecer a nossa super loja Carmed mais Drogal. A loja tem todas as novidades e lançamentos do hidratante labial mais queridinho do momento. E o melhor de tudo é que tá rolando uma super promoção. Leve dois Carmed e pague um por tempo limitado, apenas nesta loja. Tá esperando o quê? Para vir conhecer e aproveitar todas as ofertas que você só encontra aqui na Drogal. Marca aqui o arroba que vai vir com você. Avenida Independência, 2759. Alemães, em Piracicaba, São Paulo. Drogal, gente! Mais informações pelo telefone da Drogal, 34013000. Drogal, cuidando de você e da sua família. Obrigado, pessoal! Concernando o final de vídeo de dia. Obrigado, gente! E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri